Olá, meu doutor e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha aqui no canal. Nós temos falado muito sobre a correção do saldo do FGTS, uma ação que vai ser voltada dia 13 de maio aí, lá no STF. E muitas dúvidas têm surgido e eu vou estar fazendo ou vídeos respondendo as dúvidas ou respondendo nos comentários. E nesse vídeo, mas já lhe antecipo que tem uma playlist aqui cheia só sobre revisão do saldo do FGTS. Você vai lá nessa playlist e assista todos os vídeos pra deixar suas dúvidas. Então, nesse vídeo eu lhe respondi a pergunta do doutor Pedro Zeferino da Silva, que colocou assim. Boa tarde, sou aposentado, trabalhei nesses períodos com carteira assinada, tem que calcular desde 1999 a 2013? Então, nesse vídeo eu lhe respondi, pra você aposentado, há alguma chance de ter a correção do saldo do FGTS? E que período deve ser feita essa correção? Então, esse vídeo é especialmente pra você que é aposentado ou pensionista aí, ok? Então, vamos lá e acompanhe até o final. Então, vamos lá responder a dúvida aí do doutor Pedro Zeferino, onde ele fala que ele já é aposentado. O aposentado tem ou não tem direito aí a correção do FGTS caso seja favorável? Essa daqui é a ação pública que foi aí levantada pela Defensoria Pública contra a Caixa Econômica. E na decisão da Defensoria Pública está escrito assim, ó. A Defensoria Pública da União ajuizou a presente ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, postulando o provimento jurisdicional que condene a requerida nos seguintes termos. Primeiro, a recalcular a correção dos depósitos das contas do FGTS a partir de janeiro de 1999, substituindo-se a atualização da TR pelo INPC ou IPCA, ou índice utilizado pelo STF para modulação dos efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade nos números 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, que fala sobre os precatórios, onde o STF já decidiu que o precatório não deveria ser corrigido pela TR. E aí, o 2, a condenação 2, que o recalque determinado seja realizado nas contas, cujos depósitos não tenham sido levantados, ó, até a data da recomposição, assim como no caso de depósitos levantados entre janeiro de 1999 até a data da recomposição, tanto dos titulares das contas, como em caso de falecimento aos seus dependentes legais ou sucessores. Então, aqui, o que a DPU está dizendo? Ela está dizendo que vai ser levantado, que a correção deve ser calculada a partir de janeiro de 1999. E aí, em uma outra nota, que está anexada na DI 5.090, lá no processo, para poder fortalecer a ideia da correção do FGTS, diz assim, O juiz da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, Bruno Bruno Ribas, já decidiu que as resoluções ao longo desse processo terão validade em todo o país. Essa foi uma ação do Rio Grande do Sul, porém, a validade, de acordo com o juiz da 4ª Vara Federal, é para ser validada em todo o país. Na avaliação do magistrado, é preciso reconhecer o alcance nacional da questão, sobretudo pela inquestionável proliferação de demandas da espécie já em alguns meses em todo o país. E aí ele diz, ó, Vale a ressalva que, caso os trabalhadores vençam essa batalha, a diferença no reajuste do FGTS valeria não somente para aqueles que têm saldo atualmente, mas também para quem efetou resgates desde 1999. Então, aí, a DPU entende o quê? Que deve ser feita a correção a partir de janeiro de 1999. E, dependendo se você já se aposentou, se você já sacou ou não, teve saldo a partir de janeiro de 1999, a DPU entende que deve ser atualizado. Então, aqui fica o meu pedido. Se a DPU, que, de acordo com a lei 7.347, no parágrafo único do artigo 1º, diz assim, ó, não será cabida ação pública para veicular pretensões que envolvam tributos, inclusive, quem? Fundo de garantia de tempo de serviço. Se a DPU não podia fazer uma ação pública, fez? Então, vamos pressionar, não fique nesse negócio achando que não vai dar certo. Vamos pressionar. Esse vai ser o meu pedido aqui para todos vocês. Vamos pressionar. Pelo menos para que se altere o índice de correção. Se alterar a partir de 2013, perfeito. Se alterar a partir de 1999, melhor ainda. Se alterar a partir de 2020, valeu a pena o esforço. Então, vamos nos esforçar e parar com esse negócio de achar que não vai dar certo. A própria DPU não poderia entrar com uma ação civil pública. Então, vamos lá. Peço seu apoio para que todo mundo que teve a FGTS a partir de janeiro de 1999 tenha essa correção. Mas lembrando, vai depender da votação. Vamos pressionar para que essa votação saia. Um grande abraço, doutor Equilibro. E até o próximo vídeo.